O pensamento convencional, como vocês compartilham de vez em vez em vez, é chamada Psicologia Positiva. Nós nos colocamos para cima através do pensamento positivo. Funciona? Um pouco. Há alguma evidência de que há um lugar no seu corteço chamado Córtex anterior cingulado, que, de verdade, se engaja numa batalha com a amígdala. Vocês sabem que é a gangorra, né? Uma crianceta aqui e a outra ali. Portanto, a dor revisa. Nós temos atividade na amígdala. E nós misturamos a mente. Com coragem mental. E nós encontramos atividade no CCC, esse Córtex anterior cingulado. Isso vai ativar a atividade do Córtex cingulado anterior. Deixa eu retornar a mente. É importante a gente... Anotar... ...brane ou... ...cum... ...porque esse é...